Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, informações a respeito de um acidente envolvendo um carro e uma moto na RJ 130 Friburgo-Terezópolis, na manhã desta terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Telespectador acompanha imagens em que um veículo Renault segue na pista logo atrás. Vem uma moto, essa moto tenta ultrapassar o veículo Renault, que não vê a moto, faz uma manobra, uma conversão à esquerda, não vê a moto, o que culmina na colisão. Vamos acompanhar as imagens. Bem, as informações que chegam à redação da emissora, que o motociclista foi socorrido pelo corpo de bombeiros, As informações, pelo menos, são que o motociclista teve ferimentos leves, deu entrada no Hospital Raul Sertã, onde recebeu os primeiros socorros. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube, basta digitar Nova TV Friburgo e com um clique se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.